Bem-vindos a um mergulho fascinante no mundo dos animais anfíbios. Nestes próximos minutos, vamos explorar seis criaturas extraordinárias, suas vidas únicas e as maravilhas que elas trazem para o nosso planeta. Vamos começar com o majestoso sapo de chifre. Com seus olhos brilhantes e chifres distintos, este anfíbio encanta os observadores de todo o mundo. Encontrado em florestas tropicais, sua vida começa na água, onde seus ovos são postos e as pequenas larvas começam sua jornada. Com o tempo, estas larvas se transformam em belos sapos adultos, completando um ciclo vital que é uma obra-prima da natureza. Agora, nos voltamos para a impressionante salamandra-tigre. Suas listras vibrantes cortam as florestas temperadas, enquanto ela caça sob a escuridão da noite. Este predador ágil se alimenta de uma dieta diversificada de insetos e pequenos invertebrados. Além de sua beleza, a salamandra-tigre desempenha um papel crucial como indicador de saúde ambiental, ajudando-nos a entender os mistérios das florestas que habitam. Adentrando nas profundezas da Amazônia, encontramos a deslumbrante rã-flecha-azul. Esta pequena criatura carrega consigo cores vibrantes como um aviso para aqueles que ousam desafiá-la. Apesar de sua beleza, a rã-flecha-azul é uma das criaturas mais venenosas do mundo. No entanto, seu veneno tem sido utilizado por gerações por povos indígenas para propósitos medicinais e de caça. Agora, mergulhamos nas águas do México para encontrar o incrível Acholote. Esta criatura peculiar é conhecida por sua habilidade única de regeneração de membros, um talento que a torna verdadeiramente extraordinária. Infelizmente, o habitat do Acholote está ameaçado, e esforços de conservação são essenciais para proteger essa maravilha da natureza. E agora, nos encantamos com o vibrante tritão de ventre laranja. Sua coloração brilhante e habitat em águas calmas capturam nossa atenção. Além de sua beleza, o tritão de ventre laranja desempenha um papel vital como indicador de saúde dos ecossistemas aquáticos onde vive. Finalmente, encontramos o imponente sapo cururu. Com seu tamanho impressionante, este anfíbio é uma força a ser reconhecida em diversos habitats ao redor do mundo. Sua voz ressoa durante as noites, marcando o início de uma época crucial para sua reprodução e a perpetuação de sua espécie. À medida que nos despedimos desses seis magníficos anfíbios, somos lembrados da incrível diversidade e beleza da vida em nosso planeta. Que este breve encontro nos inspire a proteger e preservar essas maravilhas naturais para as gerações futuras. E aí E aí